Fala galera! Beleza? Eu sou o Iliel, você está no canal Fácil Fazer e hoje nós vamos aprender a fazer mais um desenho bem bacana, bem legal aqui no canal. O desenho de hoje é o... Pra você que gosta de desenhar, então galera, não deixe de se inscrever aí no canal, tá? Quando você se inscreve no canal, você é notificado pelo YouTube, os próximos vídeos que são lançados você consegue ver em primeira mão, tá? Enquanto eu vou desenhando, então galera, por favor, clique no botãozinho de joinha, pra cima ou pra baixo, você que vai avaliar o vídeo, tá? Se você gosta dos vídeos, comenta aí embaixo na descrição, eu quero ver o seu nome, a sua cidade, quero saber com quem que eu tô falando E se você fizer isso, eu deixo o meu joinha pra vocês nos próximos vídeos, em algum dos próximos vídeos vai estar lá o seu nome, a sua cidade, no meu joinha, beleza? Vamos lá então, galera, seguindo com o desenho, eu espero que vocês gostem, tá? Depois vocês acompanham também aí no link na descrição do YouTube, eu deixo pra vocês um link onde tem todos os outros desenhos que já foram realizados aqui no canal, tá bom? E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Um abraço e fui!